Todos muito bem-vindos para mais uma edição do De Olho no Câmbio, uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Lembrando que De Olho no Câmbio é um oferecimento da conta global da Remessa Online. Você já já vai ver aí um QR Code para nos colocar na tela, você aponte o seu celular para ele, já apareceu no cantinho da cela, isso facilita sua vida nas suas próximas viagens internacionais. Baixe o app, abra sua conta global também, fique junto conosco. E muito obrigado para você que já está aqui há algum tempo nessa segunda temporada, tem gente que desde o primeiro programa também nos acompanha, muito obrigado, já se inscreveu no canal. E você que está entrando agora, chegando pela primeira vez para ter essa experiência junto conosco, faça isso, toque o sininho, aguarde notificações, participe. E é uma maneira muito simples de você acompanhar a gente praticamente em todas as plataformas, pode entrar também no Remessa Online, lá você tem outras entrevistas que nós já fizemos, o link está na descrição e você pode também acompanhar pelo Spotify. Então tem várias plataformas, várias maneiras. Deixa eu chamar meus colegas aqui, nós estamos desde o início dessa jornada e queremos ficar por muito tempo conversando sobre economia brasileira, principalmente que é a nossa preocupação. Rui Gonçalves, jornalista como eu, e André Galhardo, economista. Então deixa eu comentar o Rui primeiro. Tudo bem, Rui? Hoje o assunto você gosta, indústria, hein? Hoje o assunto é quente, Cid, é quente. Olá para você, olá André, olá para quem nos acompanha. O André, você também é um entusiasta de assuntos industriais. O Marco Antônio Rocha, o Marco Rocha, como o pessoal mais conhece, ele é especialista em estudos internacionais, em estudos industriais, daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo com mais vagar. Então é muito importante, porque entre a primeira temporada e a segunda, algumas notícias importantes aí para a indústria, para a economia como um todo, elas surgiram e nós não tivemos oportunidade de aprofundar. E agora chegou a hora, né, Galhardo? Sem dúvida, Cid, é um prazer estar aqui com você, com o Rui, a todos que nos assistem, muito obrigado pela audiência. É isso, né? A gente viu o Produto Interno Bruto Brasileiro crescendo forte aí, a indústria também cresceu, mas quando você olha para a indústria de manufatura caindo pelo segundo ano consecutivo, alguma coisa precisa ser feita, vamos ver o que a gente extrai aqui do Marco Rocha para entender um pouco melhor do que a gente pode esperar para a indústria em 2024. Agora, Galhardo e Gonçalves, esse país é um paizão mesmo, né? Porque a gente acompanha às vezes alguém que começou a fazer a sua formação universitária no Nordeste, daqui a pouco ele está fazendo uma carreira bonita no Sul, depois vem para São Paulo, vai para o exterior e nós temos visto essa transitoriedade, essa circulação dos cérebros do nosso país. Por exemplo, o Marco Rocha, ele possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso lá em 2006, mas logo depois ele foi mestre e doutor em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Campinas, onde hoje ele é um professor muito importante e ele está falando conosco aí, por questões da vida, do interesse dele também, estudos industriais passaram a fazer parte desse universo. Ele foi coordenador, atualmente atua como pesquisador também no Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia, o NEIT, e é da Unicamp, professor do Instituto de Economia da Unicamp também, então vamos saudá-lo agora. Tudo bem, Marco Rocha? Bem-vindo! Saudações, agradeço o acolhimento aí, saudações para o Rui, para o Sidney, para o André e para todo mundo que está com a gente nesse momento ou posteriormente, né, escutando depois. Ô Marco, quem nos acompanha há muito tempo haverá de concordar comigo, assim, de cara, sem fazer nenhum estudo mais profundo, eu me lembro que falamos muito de indústria aqui com o Emerson Capaz, que teve um papel importante na Fiesp, nós conversamos com o Paulo Nogueira Batista Júnior, foi o primeiro que esteve aqui, eu me lembro até que se incluiu ali assuntos ligados à China, comércio, mas falava da indústria, o Janete da Fonseca também tratou desse tema, e muitos outros economistas da mesma forma, e eu me recordo, não vou dizer que eu era garoto, porque também já é demais, mas eu me recordo já há bastante tempo que se fala política industrial, tem que ter uma discussão e tal, e hoje, então, com inteligência artificial, com globalização, com alteração absurda no planeta, né, nós precisamos atualizar a temática, em que estágio nós estamos o Brasil e a necessidade de recolocação nesse mundo global? É, assim, uma palavra, atrasado, bastante. Eu sempre costumo dizer que independente, aí eu acho que a sua introdução foi muito boa, independente da orientação política, econômica, que a gente teve, se é mais liberal, é mais desenvolvimentista, a gente precisa entender o que o mundo se tornou, sobretudo depois da Covid, né, qual conjuntura de mundo que a gente vive, que tipo de ordem mundial que a gente está entrando nesse momento, para aí sim ser a favor ou contra uma determinada coisa, né, quer dizer, se os fatos mudam, é normal que se espere também que a visão daquilo, da visão do mundo de fazer política também se adapte, mude conforme as coisas vão mudando, não é isso? Desde 2008, a gente viu uma certa reorientação e retomada das políticas industriais, muito movida por uma movimentação, vamos dizer assim, inicialmente feita, sobretudo por Estados Unidos e Alemanha, no sentido de lançarem duas grandes estratégias de modernização dos seus sistemas manufatureiros nacionais, né, uma chamada Advanced Manufacturing e outra, né, Strategy for the Future, em que uma perna se chamava Indústria 4.0 do programa alemão, né, esses dois planos, eles estabeleceram, vamos dizer assim, umas balizas sobre o que que seria a convergência tecnológica, ou apontando o que seria a convergência tecnológica, do que a gente, posteriormente, foi convencionando chamar de Indústria 4.0, mas que dentro, por exemplo, dos estudiosos da economia da tecnologia, é muita gente comum a gente usar como termo novo paradigma tecnológico, em termos de paradigma tecnológico, quando a gente compara, a gente tinha um paradigma analógico, eletromecânico, depois a gente teve o primeiro paradigma digital, da eletroeletrônica, com as tecnologias de informação, etc., e agora a gente estaria se movendo para um novo paradigma tecnológico, que seria o paradigma que a gente já está convencionando chamar de ciberfísico, né, que envolve justamente esse universo, das tecnologias de comunicação, esse universo digital e a forma como isso interage no universo físico, através de uma nova automação, né, veículos, né, autopilotáveis, internet das coisas, dones de entregas, todo esse mundo que a gente está vendo já é ele se consolidar do ponto de vista tecnológico. Bem, como a gente vive num sistema competitivo, né, é óbvio que essa movimentação desses dois grandes players tecnológicos mundiais fizeram que os grandes outros, os outros grandes players tecnológicos, como China, né, os países escandinavos, etc., também se movessem nesse tabuleiro. Então, isso criou uma onda de digitalização, de automação, que já implicava os países criarem estratégias para isso, sobre o risco o quê? Sobre o risco do desemprego tecnológico, sobre o risco de ficarem fora do comércio internacional por questões de inadequação aos desejos de mercado, etc. E aí vem a pandemia. A pandemia, o que ela provoca? Ela, de certa forma, é um catalisador, né, dessas trajetórias tecnológicas que já vinham, né? É só a gente pensar rapidamente como essa interação que a gente está fazendo aqui mudou durante a pandemia, como ela era precária lá em 2020 e como ela melhorou e barateou o custo disso tudo ao longo da pandemia. E isso aconteceu por uma série de outras dessas novas tecnologias. Deu escala, acelerou as curvas de aprendizado, barateou e tornou elas mais curriqueiras no dia a dia das empresas. Isso é apontado em survey, etc. Ou seja, de certa forma, a pandemia acelerou esse processo de mudança tecnológica que a gente já vinha vendo acontecer. Um outro aspecto interessante da pandemia é o seguinte, ela, primeiro, colocou a questão climática na ordem do dia, né, obrigando todos os sistemas manufatureiros nacionais a se adaptarem agora uma segunda realidade, quer dizer, a primeira vinha da nova onda de digitalização, a segunda agora vem da questão climática, quer dizer, da necessidade de readaptar os sistemas manufatureiros para essa nova necessidade, quer dizer, essa urgência climática que a gente tem. E um terceiro ponto que é interessante a gente pensar é a questão da disputa geopolítica e tecnológica dos Estados Unidos e China. E, sobretudo, como isso vem moldando uma estratégia de modernização dos sistemas manufatureiros que muitas vezes passam por cima das questões econômicas, estão ligadas a questões de soberania nacional, como a questão dos semicondutores, como a questão envolvendo metais nobres, metais raros, até o complexo de saúde se coloca na ordem do dia por conta disso. E aí se soma tudo isso, o universo turbulento que emerge a partir da Covid com os conflitos que a gente está vendo e como isso influencia no comércio mundial em termos de reorganização das cadeias produtivas. Aí surge toda uma nova nomenclatura, reshoring, friendly shore, etc., que é uma tentativa de reintegração das cadeias globais de valor no universo mais próximo e que provavelmente vai alterar a geografia do comércio nos próximos anos. Eu estou descrevendo isso só para a gente pensar o mundo complexo que a gente vive e como é que a gente tem que contextualizar essa ideia de política industrial num mundo que mudou. A gente não vive mais o mundo do final dos anos 90, o mundo do multilateralismo, da OMC, etc. Essas instituições estão sendo esvaziadas, na verdade, por uma nova ordem mundial que vem surgindo, cuja movimentação, por exemplo, em torno dos brides, etc., está muito relacionada a isso. Então, dentro disso, o que eu estou querendo dizer assim para resumir, é que esse universo liberal, independente do que a gente acha dele, ele vem mudando. Esse universo multilateral, do comércio internacional de ordem liberal, ele vem se alterando em relação à formação de blocos econômicos e a forma como os países estão investindo em estratégias pesadas para reposicionar seus sistemas manufatureiros nessa mudança de placas tectônicas. E aí chegamos no Brasil. O que a gente vai fazer com o nosso sistema manufatureiro? E com uma questão relacionada que, olha, a gente pode até acreditar nos mecanismos sinalizadores de mercado, etc. Só que os demais países não estão se movendo mais nesse sentido. Eles estão se movendo em sentidos em que a definição de estratégias de investimentos de fomento ao seu sistema manufatureiro está passando por outras dimensões. E é nisso que a gente tem que pensar uma estratégia para o Brasil se colocar nesse contexto. Bom, muito rica a sua explanação inicial. Rui, a sua pergunta. Professor, partindo do princípio que esse governo, desde a campanha eleitoral, falava no processo de reindustrialização e que agora, em janeiro, apresentou o seu primeiro projeto sobre como reindustrializar o Brasil e ele aponta para alguns setores estratégicos. Se o mundo está fazendo esse movimento de diminuir a sua dependência da China, porque é disso que a gente está falando e a pandemia deixou muito claro a dependência que o mundo inteiro tem da China até para a máscara de uso hospitalar, como é que isso se dá no mundo? Porque não vai dar para todo mundo produzir o seu chip, não vai dar para todo mundo produzir o seu telefone celular, não vai dar para todo mundo produzir o seu carro. Você pode até produzir a sua gravata, mas esses itens complexos com alta tecnologia vai ser meio complicado. Então, como é que, nesse mundo altamente competitivo, que está fazendo esse movimento todo junto, a gente consegue, através de um projeto, realizar essa reindustrialização, essa nova industrialização? Olha, é a pergunta de um milhão de dólares. Por que que acontece? É óbvio que a gente já vive no mundo, óbvio, como maneira de falar de alguém que estuda o tempo, que a gente já vive no mundo que a gente pode chamar para além do made in em algum país, apesar de quase tudo ser made in China, né? Mas a questão que as cadeias de valor criou um mundo em que a divisão internacional do trabalho passa por dentro das próprias cadeias produtivas. Então, vamos dizer assim, um país achar que vai produzir um complexo industrial como a gente pensava lá na década de 70, uma coisa um tanto arcaica, dado os condicionantes de hoje em dia. No entanto, a China vem se movendo, e provavelmente os Estados Unidos, o governo Biden tentou isso, mas caiu num certo imobilismo do próprio governo Biden, de reorientar os seus parceiros a partir da sua estratégia da Belt and Road Initiative, do cinturão e estrada, cinturão e caminho, mas que é algo envolto na tal da nova rota da seda. Isso cria uma série de elementos condicionados em termos de investimento e logística, produção e, vamos dizer, integração entre logística, comércio e produção entre os principais parceiros da China e a China. Isso vem acompanhado também cada vez mais de negociações comerciais que ocorrem em bloco. Então, veja, embora todo mundo esteja tentando diminuir a sua dependência da China, o mundo vem se movendo em torno da formação de parceiros prioritários ou de blocos prioritários de comércio, o que necessariamente faz com que o Brasil tenha que se mover dentro desse universo, sobre o risco de cair no isolacionismo comercial. Aliás, esse é o risco que permeia o Mercosul hoje em dia e que cria uma tensão dentro dos países do bloco. A necessidade de se orientar em termos de negociação de comércio, um tanto imobilismo em relação aos acordos comerciais dentro do Mercosul. Então, a gente, tudo bem, tem que diminuir a nossa dependência em relação à China, mas a gente tem que pensar em qual bloco a gente vai querer entrar e negociar em termos de comércio. E aí, a negociação, o que ela tem que prever? Ela tem que prever justamente a capacidade de a gente impulsionar as empresas brasileiras dentro dessas cadeias. Quer dizer, isso se faz como? Isso se faz através de... Eu acordo numa determinada cadeia, eu cedo na outra, mas eu faço acordos também que contemplam transferências tecnológicas, joint venture entre empresas, um pouco como a China fez, aliás, lá nos anos 90, para se inserir no comércio internacional. E aí, nisso, a questão acho que fica menos a dependência ou não da China, mas sim quais parceiros podem oferecer condições melhores de negociação. Eu, por exemplo, sou muito reticente em relação ao acordo que vinha se afirmando com a União Europeia. Por quê? Porque deixava muito pouco espaço para o Brasil, seja na agricultura, seja na indústria. Então, tudo bem, a gente precisava quebrar esses relacionamentos, mas a gente também não pode cair em acordos que deixam muito pouco espaço para inserção das empresas brasileiras. E aí, a negociação tem que ser feita dessa forma, quer dizer, olhando qual parceiro tem a condição de oferecer melhor esse espaço em relação a outros possíveis de acordo. Ótimos assuntos aí para o Galhardo. Vamos lá, Galhardo, sua pergunta. É, bem interessante. O Marco foi falando aqui, eu anotei umas perguntas e aí surgiram mais algumas no caminho. Acho que essa é a ideia, né? Tem um livro antigo até sobre, publicado pela editora Ana Bloom, que o título é de China mesmo, e discute justamente essa troca, né? A gente entrega muito produto básico para a China, e se fosse de fato um relacionamento saudável, deveria haver uma troca, né? A China nos ajuda a produzir de forma mais rápida, mais competitiva, insere o Brasil em cadeias que o Brasil tem potencial para desenvolver, né? Entrega para a gente alguma coisa. E aparentemente, pelo menos até 2015, isso não existia, né? Mas eu queria, já que o programa é de olho no câmbio, a gente está falando sobre isso, eu queria entender um pouco o papel do câmbio nisso tudo, sabe, Marcos? Porque tem as questões, você já falou muitas coisas, né? Geopolítica, todo esse ambiente novo que nos leva a pensar em alternativas para se reinserir, do ponto de vista industrial, mas eu queria entender um pouquinho essa questão do câmbio. A maior parte dos analistas, inclusive eu, acredita que o real vai se valorizar em relação ao dólar ao longo de 2024. E essa expectativa se dá justamente porque a gente acredita, embora cada vez com mais dúvida, a gente acredita que o Banco Central dos Estados Unidos e da Europa vão começar a reduzir os seus juros e tal, isso sustenta esse argumento de valorização da moeda brasileira. só que uma moeda muito mais valorizada, ela tira parte da competitividade que a indústria brasileira ganhou ao longo desse processo de desvalorização que vem desde 2014, desde 2015. Até onde o governo brasileiro, o Banco Central pode permitir esse processo de valorização do real sem comprometer a capacidade de competição da indústria brasileira? E o que ele poderia fazer para impedir esse movimento se ele fosse muito agudo? Concordo, galera. Eu também compartilho a mesma expectativa. Eu acho que o câmbio vai se valorizar, inclusive porque os resultados comerciais brasileiros parecem ter uma certa tendência de superar o estrutural, por conta do aumento da produção de petróleo, etc. Então eu acho que é essa tendência que fica. Eu acho difícil voltar naquele cenário de R$2,50, R$3,00. Isso eu acho que é o passado que ficou. Mas eu vou causar uma certa polêmica talvez aqui. Eu sou da perspectiva que o câmbio tem vários fatores, várias dimensões que afetam a indústria. Não é só uma chavinha que, sabe, se ele valorizar demais, ele prejudica a indústria e ponto. Se ele sobrevalorizar demais, ele melhora a indústria e ponto. Por quê? Primeiro porque o conteúdo importado dentro da indústria brasileira já é muito alto na indústria manufatureira. Quer dizer, a gente pensa na indústria brasileira como uma indústria fechada, mas ela é fechada do Brasil para fora. Mas do Brasil, de fora para dentro, o coeficiente de importação, quer dizer, o conteúdo de insumos importados dentro da produção manufaturada brasileira, ela é bem alta. Ou seja, uma valorização no câmbio também tem um efeito sobre o custo operacional, por exemplo. Também tem um efeito sobre o endividamento das grandes empresas, porque por questões diferenciais de juros, elas também recorrem muito em termos de financiamento ao financiamento externo. E tem um terceiro elemento importante, que é a participação do importado na cesta de consumo doméstica. A indústria brasileira é uma indústria que depende muito do mercado doméstico. Se o câmbio valoriza, de certa forma, existe um efeito, economia um certo efeito riqueza, quer dizer, as pessoas já aumentam o seu poder de compra e isso, de certa forma, favorece também o mercado doméstico. O que significa que eu estou meio que subindo em cima do muro para dizer que o câmbio afeta a indústria brasileira em uma série de dimensões, em uma série de variações diferentes. É óbvio que se a gente botar o câmbio, como ele já chegou a R$2, aí não tem o que resolva. Mas essas oscilações, eu acho que é muito difícil a gente pensar que, sabe, com certo grau de determinismo, que, bem, se o câmbio valorizar um pouco, isso é prejudicial. Se o câmbio desvalorizar um pouco, isso é benéfico. Porque existem essas outras dimensões que operam justamente nesses outros sentidos. Então, e a mesma coisa, e a desvalorização do câmbio, aí eu acho que existe uma coisa ainda mais drástica, porque ela afeta a capacidade de consumo, afeta o custo operacional, mas dado o estado da nossa manufatura, e o diferencial de custos para outros competidores internacionais, ela não provoca um aumento da competitividade. Ela provoca um aumento muito pequeno da competitividade. O que faz com que, não necessariamente, uma desvalorização no curto prazo seja benéfico para a indústria brasileira. Então, eu não estou muito preocupado com o câmbio, porque eu acho que o Brasil se encontra, numa certa discussão, eu, pelo menos, sou um pouco partidário daí, do que a gente chama de armadilha da renda média. Quer dizer, a gente chegou a um estágio de industrialização que as questões referentes, por exemplo, ao custo do trabalho, etc., elas são importantes, mas não tem como a gente ganhar competitividade em cima disso frente aos países de industrialização mais recente. Penso, por exemplo, por certos países asiáticos, Vietnã, Laos, etc. Esses países vêm em uma outra trajetória de urbanização, o custo de vida, o custo de reprodução do trabalho lá é muito mais baixo, e a gente não vai conseguir fazer o custo do Brasil reduzir até chegar nesse ponto. O que a gente precisa pensar é em termos de sofisticação da nossa indústria, que é basicamente o que parte dos países asiáticos fizeram quando chegaram nesse momento. A Coreia fez isso, a China está fazendo isso. O Vietnã tem uma discussão excelente sobre o assunto, parte dela é feita em inglês, já é acessível, mas eles também já estão preocupados com isso. Quer dizer, quando o processo de urbanização, de crescimento, do custo de trabalho deles chegarem a um ponto, eles têm que dar um salto de sofisticação, ir para uma indústria mais intensiva em tecnologia, e uma indústria que faça preços internacionais que seja competitivo por inovação. Então, eu acho que a gente tem que pensar menos em termos de câmbio, e pensar no câmbio no sentido dessa armadilha da renda média. Quer dizer, a gente precisa saltar em termos de sofisticação para questões relativas, por exemplo, ao custo do trabalho, certas questões relativas ao custo do Brasil, pesarem menos em termos dos setores em que a gente se insere e ganha competitividade. Agora, Marco, o mundo nunca foi tão veloz, e repare que você aqui, em tudo que você disse, tantas coisas, eu vou citar só três, indústria brasileira e a nova ordem mundial, novos blocos prioritários do comércio, e uma pergunta-chave que você mesmo fez aqui, qual bloco comercial o Brasil quer entrar? O Brasil já, dia muito, é um líder regional, mas ele não pode ser um seccional, né? O produto vem lá de fora, ele carimba e permite a entrada no continente. Isso é pouco para o Brasil, por tudo, né? A minha pergunta é a seguinte, por acaso, os exemplos que você deu agora há pouco, teve a presença do Estado, no planejamento, no caso da China, no caso da Coreia do Sul, ela chegou ao ponto de restringir grandes indústrias, seus campeões nacionais, em alguns segmentos, poucos segmentos, né? E é uma interferência que aqui seria absolutamente condenada pelos liberais. O Vietnã, da mesma forma, também teve a presença do Estado. Não estou propondo que esse seja o caminho. Minha pergunta é, onde o Brasil, então, a partir de agora, deve se posicionar? O que nós podemos fazer? Quando você fala sofisticar a indústria, eu estou pressupondo, não é produtividade, não. É qualificação, inteligência, investimento em educação, justamente lugares em que nós não estamos bem. A nossa educação não está boa. Qual é o papel do Brasil agora para ser mais rápido, na sua opinião? Então, aí, a pergunta é complicada, porque existe uma dimensão. Que é isso, é uma maratona. A gente não vai conseguir resolver ela no curto prazo. E tem dimensões que a gente consegue resolver no curto prazo. Educação, infelizmente, é uma dimensão que eu sou partidário que ela tem que ser resolvida, mas ela é uma questão de longo prazo. Quer dizer, você consegue oferecer uma certa requalificação de curto prazo, mas moldar o sistema educacional é papo aí de pelo menos uns 10 anos, se a gente começar agora, né? Receito, planejamento, etc. Então, em termos do que dá para a gente pensar nesse momento, né? A gente, primeiro, o Brasil possui certas ilhas de excelência. Vou dar um exemplo que está, inclusive, inserido nessa nova estratégia industrial, na nova indústria do Brasil, que é, por exemplo, o complexo de saúde. O complexo de saúde, a gente tem uma capacidade de inovação, de ciência e tecnologia consistente, provada ao longo do tempo. Uma institucionalidade em termos de, por exemplo, de possibilidade de compra, de organizar a política pública a partir de um grande sistema unificado que é presente. E o que a gente chama de, justamente, desse sistema setorial de inovação, que fica dentro do sistema nacional de inovação, ligado a órgãos de fomento importantes, que são as universidades, que são as pesquisas realizadas nos jantos das universidades, financiadas pelos fundos de amparo à pesquisa estaduais, etc. E isso ocorre, obviamente, no complexo de saúde, mas, por exemplo, também no setor aeroespacial, também no setor através da Embrapa. E, se a gente garimpar, a gente encontra outros, que ainda não estão articulados, mas que já possuem uma certa institucionalidade presente. Esse é um elemento. A gente precisa construir, justamente, as ações transversais que existem em relação a esses complexos produtivos em que isso pode funcionar. E mirar em torno do fato de que a gente, justamente, a gente tem uma institucionalidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o que a gente, no jargão técnico, chama de sistema nacional de inovação, que é, pelo menos, dentro do conjunto de países em desenvolvimento, significativo, que são as universidades públicas, são só os nossos centros de pesquisa, como Embrapa, como Butantan, como a Fiocruz, etc. E essas coisas que, no curto prazo, o que a gente pode fazer? A gente pode construir em cima disso. E esse eu acho um ponto positivo, já entrando um pouco na discussão dessa nova ilustre Brasil. Quer dizer, de certa forma, o governo tenta construir, e a gente pode discutir os méritos, os deméritos dessa estratégia, mas o governo tenta construir uma estratégia unificadora, vamos dizer assim, desses arquipélagos de excelência que existem no Brasil, dentro de uma estratégia nacional mais unificada. E aí, realmente, no curto prazo, é onde dá para a gente caminhar. E no longo prazo, realmente, pensar em que sofisticação do nosso sistema educacional, do nosso sistema de universidade, pensar uma série de regras de desburocratização, de facilitação do comércio, uma institucionalidade voltada justamente ao apoio e ao fomento das exportações, etc. Tudo isso precisa ser construído, mas já é uma tarefa, vamos dizer assim, um pouco mais prolongada do que certas necessidades que a gente tem que resolver no curto prazo. Agora, o Rui, esse país também, é um país com enorme capacidade, quando tem o objetivo, de se unir e chegar lá. A história brasileira recente, contemporânea, dá essa condição se a gente tem uma crença e uma convicção com um plano e um planejamento objetivo no Brasil que chegar lá. Você sabe, Marco, que você, quando comenta a indústria aeroespacial, você está falando que a pessoa acerta, porque o Rui se debruça há muitos anos nesse assunto, é provável que ele queira fazer uma pergunta também por aí. Imagino, mas vamos lá, fica à vontade, Rui. Não, realmente, a gente tem uma excelência no setor aeroespacial, mas foi uma indústria construída muito aos trancos e barrancos, porque enquanto algumas pessoas defendiam a construção dessa indústria, o Estado não estava olhando para isso. Então, apesar de dessa indústria nascer dentro do Estado, porque nasce por iniciativa de militares da Força Aérea, foi muito mais um peso da iniciativa individual de um grupo de pessoas do que de uma política para fazer o Brasil uma potência aeroespacial. Na visão do governo e na visão de muita gente no governo, o Brasil, as pessoas que estavam defendendo isso eram loucas, chegaram a chamar Casimiro Montenegro, que criou o ITA, uma instituição de ensino dentro da estrutura das Forças Armadas para formar engenheiros, para servir à indústria, chamaram ele de Júlio Vermo, com suas viagens, as suas centenas de milhares de léguas submarinas. Então, esse é um pouco dessa cultura que a gente também precisa vencer e que eu acho que ainda está viva, não é, professor? A gente vê, a gente fala muito do agronegócio, e sim, o agronegócio tem um peso fundamental na balança comercial brasileira, mas ele gera pouca riqueza para as populações e desenvolve muito pouco as cidades onde o agronegócio é o principal indutor econômico. E aí, de novo, citando o que você trouxe, que é a questão da complexidade, esse salto, aí é muito necessário a gente olhar para essa indústria complexa. E aí, quando a gente fala de indústria complexa, o que a gente pode fazer? Porque, por exemplo, a gente está aqui num processo de já há alguns meses, e essa semana tem mais anúncios nessa linha, do investimento das montadoras de automóveis. E a gente sabe que o automóvel não é o produto nem o segmento que vai permitir a gente dar esses grandes saltos, porque essas tecnologias estão basicamente sendo desenvolvidas lá fora, principalmente dos propulsores elétricos. Por outro lado, a gente tem 27 bilhões de dólares obtidos através do BIT, para que a gente possa ter aqui aqui no Brasil um RED cambial para que os investimentos na nova economia verde tenham uma proteção contra as variações do câmbio. Então, eu estou colocando 27 de proteção cambial, mas a indústria automobilística está dizendo que vai investir 43 bi até 2028. Que movimento é esse que a gente precisa fazer? Onde é que a gente tem que centrar força? Energia renovável é um deles, a gente tem um grande potencial. Mas e aí, como viabilizá-los? Eu achei bom você tocar, inclusive, no investimento automotivo, porque está muito relacionado a isso, como a gente pode pensar uma estratégia. Porque os investimentos da automotiva anunciados estão muito relacionados à eletrificação da frota. Na verdade, boa parte do que foi anunciado está relacionado a você transplantar a capacidade de produção de carro elétrico de algumas montadoras para o Brasil e para essas estratégias. Enquanto em paralelo a gente viu no ano passado o anúncio de montadores que estavam encerrando as atividades justamente no perfil de carro anterior, no carro de combustível fóssil, o que mostra que existem dentro do mesmo setor às vezes movimentações muito distintas e que estão relacionadas justamente a essa mudança tecnológica que está ocorrendo na indústria. Então a gente tem que pensar em torno dessa mudança tecnológica, tanto do novo paradigma quanto em termos dessa transição ecológica. O Brasil, pelo menos aí é uma opinião bem pessoal em termos de recomendação de política, etc. Eu acho que a gente tem que ficar atento que realmente a gente não vai disputar a vanguarda de nenhuma tecnologia. Inclusive porque a indústria brasileira ela caiu em uma espécie de precipício no momento de internalização da indústria 3.0, assim, da terceira revolução industrial. foi justamente nesse momento em que você começou uma crise industrial no Brasil que impediu a gente, inclusive, de ter grandes empresas brasileiras, se a gente parar para pensar, nos setores das tecnologias de comunicação e na eletrônica. Quem tem mais idade que está acompanhando a gente pode até lembrar da CGE, da Gradiente, de uma série de empresas que poderiam ter se tornado entre mil aspas campeões nacionais nesse sentido, mas que de certa forma ficaram pelo caminho. Qual é o problema disso? O problema é que a gente perde elementos que a gente pode chamar de difusores das novas tecnologias. Porque imagina o seguinte, quem vai estar disputando a digitalização? Bem, empresas que já são do ramo da eletrônica, meio que via de regra, apesar de ter suas exceções. Então, quer dizer, a gente tem muito pouca capacidade de internalizar diretamente, pelo menos os gelos-chaves, as chamadas tecnologias habilitadoras desse novo paradigma tecnológico. Mas, como eu disse na questão anterior, a gente tem uma certa capacidade técnica incorporada no nosso sistema de conhecimento, no nosso sistema nacional de inovação, via universidades, via certas empresas, via os institutos de pesquisa, etc. Então, o que a gente pode disputar? Como são tecnologias muito amplas de uso genérico e que vão afetar todos os setores, do setor de saúde ao setor água, todos serão afetados por essa mudança tecnológica. Aliás, já estão sendo. O que a gente pode disputar? O que a gente chama de utilizações customizadas dessas novas tecnologias. Quer dizer, é a forma, por exemplo, como o 5G será embarcado no agro. É a forma, por exemplo, como talvez a internet das coisas já atue no varejo. Isso a gente tem capacidade para disputar se a gente desenhar uma boa política para isso. Quer dizer, se a gente tem uma política que a gente consegue dar incentivos, criar mecanismos de inovação, criar elementos de fomento, financiamento, etc. Mas, ao mesmo tempo, não cair em erros recorrentes da nossa prática de política industrial. Quer dizer, tornar isso permissivo a qualquer tipo de empresa, de qualquer tipo de setor. Ou seja, não ter um certo direcionamento estratégico que vai se perdendo pelo caminho. Ou não ter continuidade das políticas, etc. quer dizer, a gente tem que desenhar isso bem. A gente geralmente desenha as coisas bem e acaba se atrapalhando no momento de operacionalização e implantação. Esse cuidado que a gente tem que ter. Mas eu acho que a política que a gente tem que pensar tem que mirar justamente nisso. Quer dizer, em pensar como é que dentro dessa mudança tecnológica a gente consegue encontrar certos nichos de mercado em que não são disputados por oligopólios internacionais, que a gente não tem capacidade competitiva para isso, mas que a gente pode disputar, ganhar know-how técnico e se tornar plataformas exportadoras a partir da consolidação disso. Galhardo, você fez uma ótima pergunta sobre câmbio e eu dei uma atropelada aqui no Marco Rocha, não sei se ele respondeu completamente a sua indagação, mas você fica à vontade para retomar ou tratar novo tema? Por favor, Galhardo. Não, está tudo bem. Acho que a resposta do Marco foi muito boa. A gente falou sobre o Bresser Pereira na inauguração dessa segunda temporada, e é importante ver esse outro lado também, antes de citar um artigo do Franklin Serrano, que certamente o Marco conhece, que ele fala justamente isso, desvalorização cambial é contra acionista no Brasil e ele explica em detalhes o porquê daquilo, que vai contra os princípios dos manuais de macroeconomia mais tradicionais. mas eu queria fazer uma pergunta, Marco. A gente falou aqui dos caminhos mais óbvios, do que o Brasil poderia fazer para se reinserir em alguma medida como produtor de produtos manufaturados, você falou de geopolítica, você falou de questões que o Brasil já tem, essa certa competitividade. Agora, o que fazer neste momento? Eu vou trazer dois problemas aqui. no ano passado o Brasil importou muito aço da China, o Brasil é o nono maior produtor de aço do mundo e a gente nunca importou tanto aço na história e isso tem trazido uma inquietação dentro do setor de metalurgia brasileiro porque essas empresas estão expostas a um produto que não dá para competir, não tem jeito. Então, o que fazer diante disso? Porque o Brasil não é um produtor qualquer, ele é o dono maior do mundo, na América Latina ele está muito à frente do segundo colocado, que é o México, a gente tem expressão e está sofrendo a essa exposição basicamente produto chinês que não tem conseguido escoar na Europa e tem procurado outras praças, o Brasil é grande demandante disso. E aí, o segundo ponto, eu não sei se dá para complementar ou se serão respostas diferentes, a questão de princípios, de produtos, de insumos farmacêuticos ativos. O Brasil importa entre 85% e 90% de tudo que se consome no Brasil, tudo que se consome domesticamente. Tem como sair dessa armadilha? A China é de longe a principal produtora, tem ali na sua retaguarda, ali pertinho, a Índia. faz sentido a gente criar uma estrutura para modernizar as nossas fábricas de insumos ativos ou é melhor entregar para quem sabe fazer? Eu acho que inclusive as duas perguntas têm uma relação bem próxima. Veja, o aço, a questão central, eu acho que não é só da metalurgia brasileira, mas de boa parte do mundo, é lidar com as escalas operacionais da China, que elas são inacreditavelmente grandes por conta do tamanho que é o país e por conta de ser um player internacional em todos os setores. O setor automotivo, não estou fugindo não, mas só para a gente traçar um paralelo, é outro exemplo típico. Agora a gente está vendo os carros chineses chegarem com mais velocidade no mercado brasileiro, mas já faz um tempo que a China é tanto o principal mercado de automóveis quanto o maior produtor de automóveis. É que a coisa meio que empatava e agora ela está se lançando de forma mais voraz no mercado internacional. Então isso tudo está muito relacionado com a conjuntura que eu comentei lá no começo, com a forma como os demais países também estão respondendo a isso. Por exemplo, a coisa dos princípios ativos entra no planejamento estratégico do sistema manufatureiro americano dos Estados Unidos dentro de um documento sobre cadeias resilientes e dentro de uma estratégia que está relacionada a capacidade de autonomia e soberania interna em relação aos insumos-chave. Então, eu estou falando isso porque os Estados Unidos, por exemplo, já jogou para escanteio as questões, vamos dizer assim, de crivo econômico quando se pensa no complexo de saúde. Justamente por quê? Porque em relação ao crivo econômico é difícil competir com a China. principalmente que para muita coisa ela também não usa o crivo econômico, ela usa o crivo estratégico. Então, tudo isso está criando, eu brinco de uma forma não muito rica, mas falo que a gente está caindo num universo meio neobercantilista, que é uma coisa que, bem, os mercados internacionais vão ser disputados e os mercados domésticos cada vez mais defendidos como questões de soberania. E esse é um dos motivos que está por trás, inclusive, de uma certa falência da OMC. Porque, basicamente, para ninguém mais interessa tratar dessas coisas de forma multilateral e esse tipo de tratado está ganhando cada vez mais força o quê? Bilateral. Se tratar diretamente com a China, etc., formas como a gente pode conter esse processo. Então, mais uma vez, a questão, por exemplo, tanto do aço quanto do complexo de saúde tem que ser visto dentro do universo onde os países estão fazendo política industrial, estão fazendo modernização, e como eu citei a questão do complexo automotivo, que eu acho que também entra na jogada, porque, por exemplo, se a gente pensar dois players muito importantes dentro da produção automotiva mundial, assim como no Brasil, Indonésia e Coreia do Sul, eu acho que a África do Sul também poderia incluir entre três exemplos de países que estão fazendo políticas de compra para eletrificação da sua frota, políticas de compra vindo do Estado. porque também não vão ter condições sem gerar aumentos internos de escala produtiva de competir com a intensificação da produção chinesa. Então, o mundo está mandando isso às favas, é isso que eu estou tentando comentar. E o Brasil tem que pensar nisso, quer dizer, não vai dar para salvar todos os setores, fazer política para todos os setores, mas a gente tem que pensar estratégias em um mundo em que os mecanismos de mercado já não indicam muita coisa e já não orientam muito a forma como se organiza o comércio já hoje em dia. É isso aí desafiador, sem dúvida. Rui, sua pergunta. Professor, pensando no programa Nova Indústria Brasileira, em que o governo coloca aí 300 bilhões de reais de estímulos, a gente consegue realmente, através desse projeto como ele foi apresentado, gerar, induzir esses segmentos que o governo considera estratégicos para que eles se desenvolvam? Se sim, a gente consegue dar esse ganho tecnológico para dar esse salto que o senhor destacou que é importante e fazendo isso, a gente pode virar uma base exportadora? Porque eu acho que a gente só teria sucesso se a gente conseguir estimular, fazer isso com tamanha competência que a gente passe a ser uma base exportadora. aí sim a gente geraria riqueza, não é? Sim. A pergunta é legal, porque ela coloca, eu acho que, vamos pensar um pouco a coisa da Nova Indústria Brasil. Ela tem uma organização, vamos dizer assim, uma estrutura que faz parte do que ocorreu nessa conjuntura que a gente estava discutindo lá no começo do programa, mas está muito relacionada aos novos desenhos de política industrial. ela é o que a gente pode chamar de política orientada por missões, tanto que isso incorpora na tal das seis missões. Isso não é apenas um jargão, isso é uma forma de organização da própria política industrial. Onde você, assim, de forma muito breve, você define um desafio societal, socioeconômico, por exemplo, a melhoria das cadeias agroalimentares brasileiras, ou o aumento da oferta de saúde e de acesso à saúde pública no Brasil. E tenta acoplar nesse desafio a questão da mobilidade urbana ou do bem-estar da cidade e tenta acoplar nesse desafio uma solução que converja tanto com a solução desse desafio, que tem uma externalidade imensa para a população, a população terá mais acesso à mobilidade, habitação, à saúde, à prática da política industrial. Isso opera num determinado sentido, que é o seguinte, eu reabilito as chamadas políticas de demanda. Quando o governo vai fazer política de habitação, por exemplo, ele pode acoplar políticas relacionadas ao desenvolvimento da geração de energia solar. Por quê? Por política de aquisição a painel solar. Essa política difere, primeiro, porque ela não tem um recorte setorial, como a gente viu, por exemplo, no passado. O setor autonômico, o setor aeroespacial, o setor de máquinas e equipamentos. Ela pensa mais em complexos produtivos, complexo produtivo da saúde, o complexo produtivo da agricultura familiar no Brasil, o complexo produtivo de transporte, por exemplo. E tenta, na verdade, acoplar o desenvolvimento do fomento desse complexo a cada uma dessas missões. Então, assim, ela tem um recorte um tanto menos setorial. Isso eu acho bem interessante. primeiro porque ela limita um pouco essa prática de lobby no Brasil, ela reorienta em torno de complexos produtivos mais específicos. Dois, ela engaja mais na população, porque a intenção é justamente que a política industrial e a política de desenvolvimento tenha como contrapartida, além da cobrança de desenvolvimento de competitividade, inovação, etc., o retorno direto para a sociedade. Quer dizer, se der certo, o SUS melhora, se der certo, a mobilidade melhora. Então, ela também tem esse aspecto positivo. Mas nem tudo são flores. Qual é o problema? O problema, primeiro, ela depende de ações transversais muito bem construídas entre ministérios e entre políticas, por exemplo. Que a política, só pegar um exemplo, o PAA, a Política de Aquisição de Alimentos, ela tem que convergir, dialogar muito bem com a política de melhoria de complexidade tecnológica, de sofisticação das cadeias agrofamiliares, que tem que convergir de certa forma com o que tem sido feito no Sistema Nacional de Inovação em termos de geração de inovação voltada a essa área. Para quê? Para permitir também os ganhos de produtividade. E tudo isso terá um mercado de certa forma cativo criado pela política de aquisição de alimentos do próprio governo, que vai fornecer o mercado para a agricultura familiar ganhar escala e a partir daí você ter um desenvolvimento produtivo de todo esse complexo. Então, primeiro, depende dessas ações transversais serem bem construídas e isso implica num conflito entre ministérios muito grande, que é um nó que o governo tem que desdar para isso funcionar bem. Depois, precisa de investimento público. Por quê? Porque o programa de aquisição precisa decolar, assim como o programa de habitação precisa decolar o Minha Casa Minha Vida com todos esses aportes que têm pensado. E isso encarece o programa, isso encarece a política. Então, tem que ser pensado nisso. Então, é uma política interessante, mas com um arranjo que a gente chama de governança bem complicado que tem que ser resolvido pelo governo. Tendo isso tudo colocado, a coisa tem uma possibilidade e ela é muito atual. É a forma como os países têm feito e têm pensado em construir a sua política industrial. Agora, só para concluir, qual é o problema também? Ela não pensa em uma plataforma exportadora. Ela não é uma política pensada inicialmente para isso, embora o governo tenha acoplado uma política nacional de cultura exportadora no programa. Ela não é uma política nesses termos que a gente pensa política industrial, quer dizer, com viés de exportador bem claro e bem definido. Marco, o nosso tempo se esgotou, meus colegas vão ficar com raiva de mim aqui, mas eu tenho que fazer uma última pergunta só para fechar, se você puder sintetizar, eu te agradeço. Onde está o centro de inteligência do Brasil hoje? Porque as universidades são débeis por várias razões, a imprensa está sitiada por outras razões complexas, a grande rede, infelizmente, parece que ela serve ao entretenimento e serve ao vácuo da inteligência, mas ela nem sempre também serve para se discutir assuntos profundos como esses que tratamos hoje aqui. Qual é a nossa plataforma de inteligência no Brasil hoje? Na sua variação? Eu vou dar duas respostas, vou dar uma resposta mais simples, pragmática, e vou dar uma resposta daquelas encerramentas de programa. A primeira, por exemplo, na questão industrial, por conta dessa dificuldade de arranjo de governança que implica essa política, ela deveria estar sendo pensada na criação de um centro de inteligência para isso, com contato direto com o alto escalão do governo. Por quê? Porque tem que ter capacidade discricionária, não adianta botar um bando de intelectual numa sala que vira uma confraria, não vira a um fórum de política. E, particularmente, nesse caso, que envolve recursos muito expressivos, muito direcionados e que penetram um certo conflito interministerial, a coisa tem que ser ligada e dialogada diretamente com o alto escalão, com capacidade de hierarquização, de por ordem. Sobre a forma de se pensar e a questão mais, vamos dizer assim, para frente. Para mim, a resposta já foi suficiente, mas vamos lá, vamos parar para a segunda. O Brasil já formou centros muito importantes de pensamento nacional. Tem um que eu estudo, já tem coisa publicada, mas que é muito interessante a gente pensar, que foi o Izebe. Quem é mais antigo, talvez, saiba um pouco. Inclusive, o professor Bresser Pereira, se não me engano, começou a sua trajetória como assistente no Izebe. Foi o nosso entrevistado aqui, o primeiro da segunda temporada. Exatamente. Que foi um centro que é organizado inicialmente pelo Anísio Teixeira, através do Ministério da Educação, se eu não me engano. Então, assim, o Estado também tem a capacidade de fomentar esses núcleos, esses centros, fazer isso, fervilhar, criar centros, organizar pensadores. Isso tudo é uma tarefa institucional que também pode ser conduzida pelo Estado e pela política pública. Então, acho que, mais do que jogar apenas para a sociedade civil, que sempre foi uma construção muito complicada no Brasil, a gente tem que pensar novamente também na capacidade da nossa burocracia, do nosso Estado, agir como demiurgo de centros de pensamento nacional e de pensamento sobre estratégia nacional nesse momento. Marco Antônio Rocha, muito obrigado por sua participação. O Rui, como sempre, à frente do seu tempo, ele colocou o QR Code agora há pouco também para facilitar a você que está conhecendo de olho no câmbio, que é o nosso programa, que é o oferecimento da conta global da remessa online. Quando ele fez isso de aplicar o QR Code e voltou agora, é para que, quando você fizer a sua viagem internacional, mesmo agora, você precise fazer algum tipo de remessa, de negociação familiar, profissional, comercial, nas suas viagens internacionais, você baixa o app, abra a conta, a conta global, no link aí nós temos outras informações e aqui sempre o Brasil como o norte, o Marco Rocha é um testemunho vivo aí, afinal, a gente não pauta o entrevistado, fale isso, fale aqui, não, para que justamente ele possa aprofundar dentro da sua especialidade, no caso hoje, foi aqui mais estudos industriais e é uma área muito importante. Mais uma vez, Rocha, muito obrigado por sua participação, viu? Agradeço a vocês pelo convite, foi um bate-papo mais do que prazeroso, excelente. Para nós, pode ter certeza que bastante. Rui Gonçalves e André Galhardo, obrigado também pela participação, até o nosso próximo encontro. Toda semana, às terças-feiras, nove horas da manhã, mas depois, full time, a todo momento, a qualquer hora que você queira assistir, nas plataformas, lá na Remessa Online, está toda a coleção, completa à sua disposição. Obrigado, gente. Até o próximo de Olho no Câmbio, na sua segunda temporada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.